Então galera, estamos aqui com a L200 Triton Miniatura Coloquei esse xenonzinho nela Como vocês podem ver Eu não quis mexer muito na estrutura do carro Entendeu? Eu só coloquei esse Eu vou colocar outros embaixo Pra ver se Aqui nesse lugar Pra ver se vai combinar bem Então Bacana Isso aí É que é o jipão Eu até coloquei o jip troll Coloquei no outro vídeo Mostrando ele Tocando Bota ele aqui pra tocar um pouquinho Pra vocês verem Aux Input Mode Aí cara, é bluetooth galera A bluetooth está pronta para ver aqui A bluetooth está pronta para ver aqui Música play motor Isso aí galera Nesse jip eu coloquei três baterias, três células de notebook Aquela famosa Mostrar pra vocês Essa aqui ó Isso aí desmonta ela Se vocês quiserem tirar Aqui tem até cheio de célula E são muito boa Esses leds aqui estão ligados sem menor conversa Tem três dias que está ligado E aqui ó A tampinha é forte E aqui ó Eu deixei ligado esse jip O dia O dia todo ontem Praticamente E hoje a manhã inteira Tem três células aqui dentro Três não Mito Quatro Tenho quatro células aqui dentro Aí é um jipão Jip troll Esses cabos aqui galera Não é gambiarra não Esse aqui é o cabo ó P2 E o cabo de carregar Aí é Bem adaptado galera Não é gambiarra não Vem aí ó Aqui é a antena do rádio Vocês podem ver aí Esse carrinho ele pega Rádio Pendrive Auxiliar Cartão de memória E bluetooth Em breve eu vou trazer mais novidade pra vocês Em breve eu vou trazer o som da bicha aqui Que eu tô montando ainda Eu tô ajeitando De enquanto eu fiz só instalação de De LED Não fiz instalação de som Fala aí o que vocês acharam Do LED na L200i E o que vocês acharam do jip Vocês gostaram? O que vocês acharam? Vocês gostaram? Vocês me falam aqui Eu vou colocar mais novidade pra nós Eu tenho mais Eu tenho uma touro ali pra colocar um som em LED Tenho duas touro E uma Hilux da Polícia Federal Aí eu vou estar colocando Pra vocês verem Pra ver o que vocês acham Aí não comprometeu a estrutura do carro De jeito nenhum A roda normalmente Eu aconselho quando vocês for fazer isso aqui Botar LED assim Aqui o LED que eu usei aqui Foi LED de lanterna Eu matei a lanterna E coloquei o LED aqui É um LED de 3 volts Gasta bem pouco Bem bacana Então o vídeo vai ficando por aqui Quem gostou aí Se inscreve aí Comenta no vídeo Deixe seu like aí Obrigado Valeu Boa tarde